Simbora sim! Tô escorrada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciada e bebo dobradãozinho do mundão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrada da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Garçom troco no DVD Minha famosa me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco no DVD Que essa famosa me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta A terceira música nem acabou A terceira música nem acabou Garçom troco no DVD Garçom troco no DVD Que essa famosa me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco no DVD Que essa famosa me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco no DVD Que essa famosa me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troco no DVD E o coração não aguenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Valeu! Parabéns!